Eu fico em depressão pós-série, sabe? Quando você termina uma série, você não tem mais aquilo. É como se faltasse um pedaço do meu coração, assim. Eu fico passando uma olvorinha, assim. Hoje eu vou mostrar pra vocês a tag séries. Tem alguma coisa mais legal e gostosa de fazer na vida do que ficar assistindo séries? Eu acho que não. Quer dizer, até tem algumas coisas. Qual a sua série favorita? Bom, a minha série favorita é a Supernatural. Eu sou completamente apaixonada pelas séries. Os meus personagens favoritos são em Primeiro Castelo, em Segundo, Crowley, em Terceiro, Jim e em Quarto, Sam. Mas sempre vai trocando essa ordem. A minha série antiga favorita... Eu não sei se essa série é considerada antiga, mas pra mim é, porque eles não tinham nem iPhone nas primeiras temporadas. É Gossip Girl. Com certeza o melhor figurino de todos os tempos, de todas as séries, de todo o mundo, é o de Game of Thrones. Sério, eu não me conformo. Aquela roupa do Jon Snow, ele fica muito maravilhoso. Também os vestidos do pessoal do Castelo, lá dos Lannister, aqueles vestidos da Cersei. Ah, e as roupas da Daenerys também. Nossa, aquelas roupas que elas não são maravilhosas. E eu amo aquele colar de dragão que ela usa. Eu também vou acrescentar nos melhores figurinos, a terceira temporada de American Horror History Cover, porque é muito foda o figurino dela. Nossa, tem vários seriados que todo mundo gosta e eu não. Um deles é aquele How to Get Away with Murder. E tem outra também que eu não consigo assistir, que é The Walking Dead. Não é aqueles medos de quando você não olha, de alguém ter medo de palhaço. E o medo de zumbi. Bom, eu acabei de terminar a décima primeira temporada de Supernatural e eu tô assistindo Gossip Girl pela segunda vez. E também estou assistindo um seriado brasileiro que chama Negócio. Na verdade ele é mais ou menos bom, mas eu gosto de dar valor a sobras cinematográficas gravadas aqui no Brasil. Então eu sempre assisto uma ou outra pra ver se é legal. E se você for maior de 18 anos, porque é bem pesado, vale a pena assistir. Já ficou triste com o final de alguma série? Já, direto. Eu sofro muito com as séries. Mas teve uma especial que eu realmente fiquei magoada. Foi Dexter. É muito, muito bom e eu amava. Aí na última temporada eles cagaram tudo. Porque ao invés deles acabarem na quinta, que seria um final mega foda, eles acabaram na sexta temporada. E o final é péssimo. Tá, vou falar três. Porque eu nunca consegui escolher um ou outro, né? Eu tenho esse problema sagitariando de ser. Ah, eu queria fazer o papel do Jim Winchester no Supernatural. E eu gostaria de fazer o papel da Madison em Colvin. E gostaria de fazer a Spencer em Pretty Little Liars. O seriado que eu recomendo pra todo mundo, que é um dos meus seriados favoritos. Só que ele infelizmente foi cancelado na segunda temporada. É, vinil. Ele conta a história de uma gravadora de músicas nos anos 70. E é bem aquela junção de sexodromas e rock'n'roll. Mas assim é muito legal. O diretor e produtor executivo é o Martinho Scorsese, que é um dos maiores diretores do mundo. E a trilha sonora é do Mick Jagger, que é o cara do Rolling Stones. Então se você tiver a oportunidade, assista, porque é muito legal. Ah, com certeza, a melhor abertura e música tema do mundo é de Pretty Little Liars. Eu amo essa música aqui, eu vou colocar. Ah, Jessica Jones. Ainda não assisti, todo mundo disse que é muito foda. Então é isso. Se você gostou, clica em gostei e inscreva-se no canal para acompanhar todos os DIYs, lookbooks e tudo que só tem séries e filmes aqui nesse canal, né? Compartilhe com os seus amigos que gostam das mesmas séries do que eu. Tchau!